Bom dia, Franklin. Bom dia, Mariana. Franklin, vamos começar falando sobre o Réveillon. Muita gente estava comentando da expectativa. Alguns já tinham se frustrado porque em Ponta Negra não ia ter mais aquele Réveillon que todo mundo esperava. E parece que quem foi para outras praias urbanas aqui de Natal não teve um bom Réveillon, né, Franklin? Mas você está falando de qual Réveillon? Dos ricos ou dos pobres? Do Réveillon... Dos despojados. Do povo, né? Do despojado, do povo, da área urbana, né, Natal. Muito problema. Parte da área urbana ali que vai da antiga praia dos artistas, né, tinha esse nome e tal, até nas proximidades da Praça dos Heróis, Estátua de Amanjá, Caminho da Praia do Forte, estava escura, escura. Começou a iluminada, daqui a pouco deu um pipoco lá, qualquer coisa que fosse, e escureceu. Agora, a Prefeitura precisa entender, a Prefeitura sabe mais do que ninguém, que ali se concentram aquelas pessoas que vão homenagear, prestar sua homenagem, aí é manjar. Tanto que Natal tem uma imagem, né, pouco comum em outras capitais, a não ser na Bahia que você tropeça dois metros a dois metros a dois metros a dois metros, tropeça numa, né, mas, e ali se concentram os terreiros, né, os centros de Umbanda, que vão fazer lá os seus trabalhos no sentido amplo da palavra, e, obviamente, que prestasse, rendesse suas homenagens. Falta organização. Eu vi, inclusive, um senhor já de idade, fez um discurso à beira-mar, mesmo com escuridão, ele levou um lampião pra iluminar a área marcada, ou ele próprio marcou pra ele, levou um lampião, levou uma caixinha de som, uma amplificação muito ruim, mas ele, quando começou o discurso, jornalista gosta de um discurso pra danado, eu fui pra perto pra ver, ouvir e tal, reclamação absolutamente pertinente. A prefeitura não cuida daquilo ali, a prefeitura não demarca a área, sabe que vão oito, dez centros e tal. Aí os ambulantes ocupam a área de praia, ocupam por inteiro, cadeiras velhas, novas, quebradas inteiras, aquelas mesas todas esparramadas, quase que chegando na água, à busca dos arrecifes. Pra sentar, 30 reais, 20 reais, e a exploração começava. E o espaço, que deveria ter sido destinado, ou todos os anos não acontece, pra aquelas pessoas que vão lá, dentro do seu sincretismo religioso, fazer o que gostam de fazer, e é uma vez por ano, esse espaço ocupado, e eles absolutamente jogados uns contra os outros. É um desrespeito, é um desrespeito. É um desrespeito, é um desrespeito ao frequentador da praia. Eu prevenciei quase que um desforço pessoal entre duas pessoas, porque o cara chegou, sentou na cadeira, e o cara disse que era 20 reais, eles sentam, tiram a cadeira daqui, que vão sentar, porque aqui era de praia. Aí começou a discussão, tá correta? Tá certo. Tá correta a reclamação. Então tá faltando isso, Mariana, tá faltando esse tipo de... E a escuridão proporciona o quê? Que as pessoas se aproveitem, né? Aí tem os banheiros químicos do lado de fora da pista, vão todo mundo pra dentro da água, fazem o que querem. O que aconteceu ontem na Praia do Forte, Mariana? Cada mergulho... E a Praia do Forte é uma praia mais família, né? Aquelas piscinas naturais e tal. Mas como a praia tava um pouco de ressaca, tava um pouquinho mais cheia, cada mergulho que a pessoa dava, já voltava coroada pra 2014. Literalmente coroada. Teve um cara que mergulhou assim perto de mim, O cara, quando mergulhou que voltou, tava com uma coroa reluzente de grãos de milho assim ao redor, sabe? Pra você ter uma ideia de quanto cocô tinha ontem dentro da Praia do Forte. Não é à toa, né, Franklin, que quando faz o teste de baunabilidade na praia, sempre dá imprópria pra banho. Não é nem coliforme fecaz, aquilo não. Aquilo é outra... Eu não posso dizer o nome aqui, mas é outra coisa.